Salve rapaziadinha, tamo aí mais uma vez aí TV Alviveira de hoje Assistindo esse jogo né, você está estranhando, mas hoje a gente vai secar né, vai secar os gambás Mas a gente não vai torcer pro Flamengo né, deixando bem claro aqui, a gente vai assistir o jogo né Pepe É isso mano Vamos assistir o jogo, secar os gambás que é o nosso principal rival né Nosso maior rival, vamos secar e vamos ver o que acontece Caralho Ai Iiii Acabou filho Pedrinho tocou no cu do Corinthians Acabou filho Acabou, muito cedo pra tomar o gol Caralho Carasso também Foi falha no Cassio? Hummm Não sei hein mano Tipo, o Pedro foi bem pra caralho, tá ligado, mas o Cassio também deu um... Esse gol acabou com ele Agora fudeu Agora fudeu o seguinte pessoal Cuidado do Corinthians, vem com os homens Esse gol acabou com ele mano Oito muito caralho, você toma o gol? Nossa Você senta pro jogo com cinco atrás, aí você toma o gol com oito minutos Ah, já era né Acabou a tática porra Caralho, que defesa Ah, mas ele também podia ter cabado Ele podia ter batido mais forte também, ele deu um toquinho só Caralho 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 Nossa Puta que pariu Eu falei, esse time é carmiceira Olha a bola O Flamengo tá pedindo também O Flamengo tá tirinho Puta tirinho ruim do cara Esse Flamengo Puta tirinho horroroso Doreval com medo Tirou o Pedro, arrascareta Pediu pra tomar um empate Tomar um com esse tirinho do caralho Tomar um bom dessa merda Vai ser bonito Basta no cu deles Bate, chuta Vai te fuder, parece Wesley Nossa, muito mal O Flamengo vai perder o bagulho Chupa, Fagner Seu maldoso Malcarato Chupa, gambá Nossa senhora Eita confusão, hein, mano Eu quero dar subida Puta que pariu Matheus 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 Macabré Acabou, né, Wesley? É, ó Junta a galinha Muito fofo É, rapaziada Galinhada, não deu pra vocês, hein Achou que ia dar, né O time do Flamengo ainda Deu uma ajudada ainda, quase ainda Entregaram a paçoca pra vocês, mas não dá, né O português falsificado Não ganhou nada ainda, né Também o Flamengo, hein, mano Tininho fraco do caralho, hein, mano Se o Palmeiras tivesse chego aí, dava, mano Porque, ó, ficou Fechou, né, amor É isso aí, rapaziada E nós Temos um brasileiro aí Firme e forte E é nóis, grande abraço Valeu E aí E aí E aí